Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo, com o Nogget Band 013, e hoje vamos reagir ao no estilo Draken, Torque Revengers, beat MK Beats, do Yuri Black. Tá faltando algumas pessoas fazer sobre esse anime ainda, né? Yuri Black é um desses. A música não é tão grande, então espero que gostem, bora conferir como ficou. Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? É, 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 é. A missão que eu te sei que eu tenho aqui Eu vou lutar, 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 lutar E ai, 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 ai O mundo, nada mudou, quatro mãos eu tô Vamos mudar todo esse rumo Ei, sangrei, mesmo assim não parei Até quando meus pecados nas sonhas serão escondidos e faltas condutas e forças então lá Toma na mano não aguenta, então só tenta Na combatia só assim se estenda, caçou um traque Uma guerra sem parada, por trás do golpe de alguém E isso aqui dá uma facada, parada Cratinha cá, não conseguiu me parar a cada dia Aprendo mais o conceito de honrar Espero o pior parceiro, só que vai ralar Pareço o pior, mas eu não sou de Vou ralar, facada, não me dá tudo só me parar um pouquinho Assim que a PC viu pra decorar o meu sangue Não importa se na luta vai perder ou vai vencer O importante é você, não perder pra você Eu não posso partir enquanto eu não cumprir A missão que eu disse que eu tenho aqui Eu vou lutar, lutar, lutar! Vamos mudar todo esse rumo Eu não posso partir enquanto eu não cumprir A missão que eu disse que eu tenho aqui é isso galera o vídeo não é grande mas a qualidade é isso que importa ficou muito bravo o refrão marcante é contou a história resumida muito bem resumida inclusive e pra mim é isso que importa ficou muito incrível o beat caguetado ficou bravo demais algumas referências do bjorn e valhalla e nossa misturou muita coisa ali e então ficou bravo demais muito bem feito e é isso bom galera chegando ao final do vídeo não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like o link do vídeo original está na descrição muito obrigado por assistir comigo e até a próxima tchau e aí e aí e aí